Oi, Dinalva! Oi, pessoal! Estamos de volta com o Senado Notícias Revista. Tudo bem, André? Olha, a gente vai mostrar a partir de agora tudo o que aconteceu no Senado esta semana. E olha que aconteceu muita coisa, viu? Acompanhe com a gente. Vamos ver no programa de hoje. Senado aprova PEC paralela e inclusão de estados e municípios depende agora dos deputados federais. Prisão em segunda instância deve ser votada pelo Senado na quarta-feira. E quem caluniar candidatos nas eleições pode ir para a cadeia. A lei já está valendo. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores concluíram em sessão plenária esta semana a votação da PEC paralela da Previdência. Um dos principais pontos da proposta é a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, que já entrou em vigor. Mas para que esta PEC paralela vire realidade, é preciso que ela seja antes aprovada pela Câmara. O Senado já enviou a proposta para exame dos deputados federais. O principal ponto da proposta é a inclusão de servidores públicos estaduais e municipais no novo sistema de aposentadorias. De acordo com o texto, eles vão poder adotar as mesmas regras previstas para a União, desde que as assembleias legislativas locais aprovem uma lei ordinária. Os municípios que não apresentarem uma reforma própria serão automaticamente incluídos nas normas estabelecidas pelos estados. Outra possibilidade é a rejeição das mudanças pelos entes, também por projeto de lei. Entre outras alterações, a proposta ainda traz regras diferenciadas de aposentadoria para profissionais de segurança dos estados e dos municípios, estabelece a oneração de agroexportadores para aumentar a arrecadação para a Previdência, determina que a pensão por morte de servidores estaduais e municipais não seja menor que um salário mínimo, acaba com o benefício previdenciário concedido a micro e pequenas empresas contempladas pelo chamado Simples Nacional e prevê a reabertura por mais seis meses do prazo para que servidores públicos deixem o regime próprio de Previdência e migrem para o INSS em um sistema complementar. Dois destaques de bancadas que ficaram para serem votados nesta sessão foram rejeitados. Senadores oposicionistas até tentaram obstruir a votação em alguns momentos, mas mesmo com a estratégia, o texto do relator foi mantido. O modelo que nós estamos caminhando de ultraliberalismo, de retirada de direitos dos trabalhadores, eu advirto, nós da oposição estamos aqui advertindo. Não vai fazer bem sequer aqueles que pensam que vão ganhar. Aqueles que pensam que estão ganhando com esse modelo não ganharão. Então, para minimizar os impactos, senhor presidente, para minimizar, nós estamos aqui na busca do bom senso desesperado, da tentativa de um acordo e o único mecanismo que nós da oposição podemos ter para buscar o acordo, senador Paim, é a obstrução. Nós não podemos esquecer que o relatório do senador Tasso Gerestat gerou impactos fiscais ao atender uma série de demandas dos senhores senadores da ordem de quase 60 bilhões de reais. Mas ele cuidadoso, ele cuidadoso, ele cuidou de introduzir no relatório a contribuição do setor agroexportador, ele tratou de cuidar da questão das filantrópicas, tanto na área da saúde quanto na área da educação. E com isso, o relatório do senador Tasso Gerestat é um relatório equilibrado do ponto de vista fiscal, apesar de assegurar conquistas sociais importantes. A Comissão de Constituição e Justiça adiu a análise sobre a prisão em segunda instância e decidiu fazer uma audiência pública antes de votar a proposta. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um dos convidados para discutir o tema. A proposta só deve ser votada na quarta-feira e a audiência pública para discutir o assunto vai ser feita na terça. Tema polêmico, muita negociação. O acordo, que começou a ser costurado na terça-feira por senadores de vários partidos, permitiu retirar da pauta a proposta que resgatava a prisão após a condenação em segunda instância, fazendo mudanças na Constituição. No lugar, entrou extra pauta, um projeto de lei com a mesma intenção, mas que faz mudanças no Código de Processo Penal. O texto, relatado pela senadora juíza Selma, é um substitutivo a projeto apresentado pelo senador Lazier Martins no ano passado. Essas regras que não permitiam mais a execução provisória da pena, nós estamos novamente mexendo nelas. E agora, então, permitindo que a pena seja executada provisoriamente e que o recurso, ao subir os recursos especiais, o recurso extraordinário, eles fiquem ao critério do julgador, de cada ministro que receber, e de cada caso, dar ou não esse efeito suspensivo. Ou seja, permitir que a pena comece a ser executada imediatamente ou não. Uma regra penal que ela não retroage, se for para prejudicar o réu. Mas uma regra processual penal, sim, ela pode retroagir sem problema algum. As pessoas que foram soltas, elas podem vir a ser presas? Podem vir a ser presas. E isso fica a cargo de cada juiz, de cada caso, de cada tribunal. Após a leitura, o líder do PT, senador Humberto Costa, pediu vistas e apresentou requerimento para debater o assunto em audiência pública. Nós sabemos que essa proposta tem um endereço. No momento em que o Brasil vive uma crise tão medonha para o seu povo, muitos estão achando que isso aqui seria a salvação da lavoura, quando, na verdade, boa parte dos patrocinadores tem o endereço certo, que é tentar recolocar na cadeia o ex-presidente Lula. E isso não é forma de se produzir legislação para atingir a população como um todo, para melhorar a vida das pessoas, para garantir o Estado democrático de direito. O debate, que era para ser sobre o requerimento, acabou virando discussão de mérito. É muita coincidência que esse projeto nasça de uma inspiração do ministro atual da Justiça, Moro, que, para mim, é um misto de vaidade, vaidade e ambição e oportunismo. Nessa última decisão recente, onde, por 6 a 5, o voto Minerva do ministro Dias Toffoli decidiu pelo não cabimento dessa execução provisória, o próprio ministro Dias Toffoli fez costar em seu voto, claro e ostensivamente, que é plenamente possível que o Congresso Nacional reveja essa norma, porque não existe nenhum tipo de restrição constitucional à execução provisória da pena. Nesse sentido, o que foi feito no projeto que, agora, estamos apreciando, é justamente trazer a mudança que, parte significativa da sociedade e deste Congresso, e deste Senado, defende. É possível deliberar. E se houve esse recuo momentâneo em nome de um acordo, eu também sou de acordo em que se tente esta fórmula do projeto de lei que o senador Lazier apresentou no ano passado. Abril do ano passado. Ou seja, faz mais de um ano e meio. Isso não é reatividade alguma. E se for esperar para tratar de um assunto que não seja momentoso, é porque esse assunto não tem importância. Por unanimidade, os senadores aprovaram o requerimento para a audiência pública que vai acontecer na próxima terça-feira, às 10 da manhã. E na quarta-feira, o projeto deve ser votado na comissão. Para não prejudicar a discussão e votação do projeto, na quarta-feira, dia 27, pela manhã, que é terminativo na CCJ, mas também com requerimento de ida para plenário, de comum acordo com todos os líderes ou com aqueles que acordarem, para que houvesse recurso para plenário, para que uma matéria como essa, todos os senadores pudessem e possam se pronunciar a respeito. Uma mudança no Código Eleitoral prevê pena de prisão para quem promover denúncias caluniosas contra candidatos com o objetivo de influenciar o voto dos cidadãos. É, a nova lei foi publicada em 12 de novembro, após o Congresso derrubar um veto do presidente Jair Bolsonaro. Quem acusar falsamente um pretendente a cargo político com o objetivo de prejudicar sua candidatura poderá ser condenado a cumprir de dois a oito anos de prisão. A pena é ainda maior caso o acusado use nome falso ou anonimado. Denúncias no período eleitoral não são exatamente uma novidade. Elas acontecem desde o tempo em que a gente buscava as notícias nas bancas de jornal ou nas reportagens com hora certa, no rádio e na TV. Mas aí vieram a internet, as redes sociais e os celulares inteligentes. E tudo mudou. Milhões de pessoas recebem e enviam mensagens a todo momento. Não dá tempo de conferir se o conteúdo é falso ou verdadeiro. Até que denúncias caluniosas sejam desmentidas, o prejuízo para a vítima pode ser irreversível. Mas quando a denúncia interfere na escolha da população, os danos são incalculáveis. Só vai ter o crime eleitoral se aquela denúncia der início a uma investigação formal. Então tem que abrir um inquérito, tem que haver o ajuizamento de uma ação ou um procedimento administrativo de investigação. Quer dizer, aquele tem que se transformar numa investigação formal. Aí aconteceu isso e lá na frente se descobre que era mentira, aí você tem um crime. A eleição de 2018 foi marcada pelas fake news de autores anônimos escondidos na web. Um ano depois, uma CPI tenta identificar os culpados pela disseminação de notícias falsas. Numa outra frente, o Congresso aprovou a lei que pune denúncias caluniosas com fins eleitorais. Mas, ao sancioná-la, o presidente da República vetou o artigo que previa punição para quem, mesmo não sendo o autor, divulgue a denúncia sabendo tratar-se de uma mentira. No entanto, no início de novembro, 326 deputados e 48 senadores derrubaram o veto de Jair Bolsonaro. Achei oportuno a derrubada dos vetos, porque tem que se punir severamente mesmo. Ali não é nada em abstrato na lei, é preciso o fato concreto, que o autor saiba que é falso e que queira produzir realmente esse malefício de natureza eleitoral. Se a nova lei terá ou não efeito prático, ainda não sabemos. Vem aí as eleições municipais de 2020. O tipo penal não fala que o crime é temporal só no período do pleito eleitoral. Ele fala apenas com o fim eleitoral. Vale prova testemunhal, vale foto, vale vídeo, conversa em WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Todos os meios de prova em direito admitida serão lícitas, válidas e permitidas. 20 de novembro, dia da consciência negra. A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública a abolição da escravatura e as ações afirmativas com o questionamento. 20 de novembro, pra quê? Violência, exclusão, discriminação, preconceito. Para os participantes do debate, essa ainda é a realidade da população negra brasileira. Essa data, que é de celebração e também de luta, como surgiu mesmo? Para resgatar esse enredo de referência à morte do zumbi, líder do quilombo dos palmares, foi instituído 20 de novembro, em 1971, que teve como um dos idealizadores Oliveira Silveira, poeta, professor, pesquisador e ativista do movimento negro. O dia foi incluído no calendário nacional em 2003. No entanto, só foi oficializado em 2011, pela lei número 12.519. A escravidão oficial acabou em 13 de maio de 1888. Uma escravidão paralela se perpetuou e ainda hoje causa estragos, violência, exclusão, discriminação, preconceito. A taxa de homicídio por 100 mil negros foi de 43,1, ao passo que a taxa de não negros foi de 16. Revelam que existe uma direção na atuação do Estado e do número de vítimas que está marcado pela cor. E confirmam as análises sobre a racialização das mortes violentas no país. O João Vargas vai trazer um artigo de 2010 para dizer, mesmo no governo do presidente Lula, a gente teve acesso, teve entrada, teve acesso a alguns mecanismos, mas o número de mortes não diminuiu. Não diminuiu. Então, é uma política de Estado, não importa o governo. Mesmo no governo que dialoga, o Estado mantém essa política de invadir as favelas e matar carne preta. 257 tiros na família de Evaldo. Se fosse uma família branca, como seria? Eu não consigo ter o poder de imaginação, de imaginar uma família branca se alvejada daquele jeito e a sociedade fica quieta. Não consigo. Ainda hoje, terreiros das religiões de matriz africana são perseguidos. Se a mulher vai parir, é lá que vai primeiro. Se está doente, não faz papel de médico não, viu? Mas é lá que vai primeiro, porque lá tem uma erva, porque lá tem uma folha, porque lá tem uma reza. E é ali o primeiro socorro. A assistência social começa dentro do terreiro. Isso é uma vergonha, porque querem tirar as nossas tradições do meio da sociedade. O Senado, Casa de Leis, vem procurando fazer seu dever de casa. Edson Lopes Cardoso, então servidor da CEPIR, ministrou diversas oficinas aqui sobre o enfrentamento do racismo no Senado Federal. Uma é a instituição de cotas no concurso público do Senado Federal, por meio do ato da comissão diretora número 7 de 2014. Não é mimimi, é racismo. Ele trava o desenvolvimento do país. É preciso enfrentá-lo. Ele está presente agora, nas violências físicas e simbólicas que marcam indelevelmente os corpos negros. Há um apartheid social, que sim, produz adoecimento psíquico. Então, André, vamos conferir agora o que aconteceu no Senado essa semana? Vamos sim, Dinalva. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. É hora do nosso giro de notícias. Na segunda-feira, um dos destaques da Agência Senado era a divulgação de um relatório da Instituição Fiscal Independente, IFE, criada pelo Senado. A IFE alerta para um possível descumprimento do teto de gastos pelo governo federal no ano de 2021. Segundo o estudo, uma alta na taxa de juros poderia colocar a dívida pública numa trajetória ascendente até chegar a 96,4% do PIB em 2030. Na terça-feira, a agência destacava que a Comissão de Fiscalização e Controle tinha rejeitado um projeto de lei que poderia retirar da embalagem dos alimentos um triângulo amarelo com a letra T, que indica a presença de componentes geneticamente modificados. O parecer pela rejeição da proposta ainda vai ser examinado pelo plenário do Senado. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou parte de um debate na Comissão Mista de Orçamento. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, prometeu na audiência pública promovida pela comissão que o governo vai fazer um mutirão para reduzir as dívidas dos brasileiros com os bancos. No mês de setembro, a inadimplência das pessoas físicas chegou a 5%. Já na quinta-feira, um dos destaques foi o fechamento de um acordo entre os líderes do Senado e da Câmara dos Deputados para votar, nesta terça, vetos do presidente Bolsonaro a projetos do Poder Legislativo. Alguns dos vetos dizem respeito à reforma partidária e eleitoral. Na coluna Momento Eco, o jornalista César Mendes comenta a repercussão dos dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento na Amazônia. Os números apontam um crescimento de 29,5% no desmatamento em terras brasileiras da maior floresta tropical do planeta e tiveram grande repercussão aqui no Senado. 9.762 quilômetros quadrados de florestas foram perdidos na Amazônia Brasileira de agosto do ano passado até julho deste ano. Os dados são do PRODES, o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélites, um sistema operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e foram divulgados no início desta semana. Esses números, de certa forma, confirmam o que já se esperava, desde que em agosto deste ano, outro sistema de monitoramento, o DETER, informou que o desmatamento naquele mês havia sido 65% maior na floresta amazônica em comparação com agosto do ano passado. O que os números do PRODES nos informam agora é que em 12 meses o Brasil perdeu uma área de floresta amazônica equivalente a praticamente a metade do estado de Sergipe. Para quem governa o Brasil hoje, desmatar é sinônimo de desenvolvimento, é sinônimo de avanço. Na verdade, nós precisamos garantir a sustentabilidade e o que nós estamos vendo é um avanço da fronteira agrícola sem pensar a sustentabilidade, sem pensar na preservação das nossas riquezas biológicas, das nossas riquezas genéticas que são as maiores do mundo. É a maior alta de desmatamento desde 2008 e a terceira maior alta percentual de devastação na história do Brasil. Vamos esperar acabar a água, o alimento, o ar respirável em todo o país para fazer algo? Essa é uma questão que tem que ser muito bem conduzida pelo governo brasileiro para tirar essa má imagem que ficou nessa questão da preservação da Amazônia. E medidas concretas, fáticas, deverão ser feitas justamente para mostrar ao mundo que nós não estamos assistindo a essa questão pacificamente. O desmatamento na Amazônia brasileira teve seu pico nos anos 90. 29 mil quilômetros quadrados de florestas chegaram a ser perdidos em 12 meses. Mas o governo federal entrou em ação e tomou várias providências para combater o problema. Em 2012, chegamos ao menor número da série histórica. 4.656 quilômetros quadrados de florestas derrubados em um ano. Uma prova de que políticas públicas adequadas, incluindo uma forte repressão aos crimes ambientais, dá resultado. Nós esperamos que agora o governo federal volte a entrar em ação para combater essa péssima notícia. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista, com mais informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tchau! Durante toda essa semana, 19 estudantes de graduação e pós-graduação de diversos estados do país participaram do projeto Estágio Visita. Esta é a primeira edição do programa, que tem o objetivo de aproximar os jovens da política. Vamos conferir na reportagem da estagiária Daniele Santana. Com o fomento da educação jovem, a gente vai conseguindo fazer o país se desenvolver ainda mais. Esta é Cíntia Sanches. Ela tem 22 anos de idade e estuda economia em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. Ela fez uma viagem de quase mil quilômetros em direção à capital federal para participar do programa Estágio Visita, promovido pelo Senado. Cíntia nasceu em uma família de baixa renda, mas isso não a impediu de ter sonhos altos e de pensar nas necessidades do próximo. Ela desenvolve na região em que vive um projeto social de educação financeira para outros universitários. Estar em Brasília participando do Estágio Visita é uma oportunidade de levar as demandas da sua comunidade para os políticos. Vir aqui era um sonho meu, porque eu acredito muito que a política tem efetivamente poder de fazer com que nós possamos melhorar de vida. Para mim é incrível estar aqui. Eu acredito que todos os jovens que saírem daqui, quando voltarem para suas casas, serão jovens totalmente diferentes, vão implantar aí nas suas comunidades projetos, ações que façam também outros jovens terem esse interesse. Durante toda a semana, 19 jovens de 10 estados do país acompanharam de perto as atividades legislativas. Eles participaram de cursos de formação e entenderam como o Senado funciona. Tudo isso com visitas aos locais onde a política brasileira acontece. É o caso dos plenários do Senado e da Câmara e das comissões. Se todos os brasileiros, os jovens, principalmente universitários, enfim, tivessem a oportunidade de ter, iria ter uma visão diferenciada do que é o Senado Federal. Eu quero vir como candidata vereadora no meu estado, na minha cidade, e está sendo uma oportunidade de conhecer como um político, como um político deve se comportar em sociedade. Os jovens foram recebidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo presidente da Frente Parlamentar da Juventude, senador Irajá. Eles estão tendo a oportunidade de poderem conhecer ao vivo como que é a dinâmica aqui no Senado Federal, e vão ter a chance de poder levar isso aos seus estados, aos seus municípios, dando ressonância ao que eles aprenderam aqui, e, claro, despertando interesse para que outros jovens possam também vir durante o ano que vem, no ano de 2020, nos visitar. Esta primeira edição do Estágio Visita, idealizada pela Frente Parlamentar Jovem, ainda um texto. Os estudantes não pagam pela alimentação e o hotel. Os custos ficam por conta do Senado. A ideia é ampliar o projeto nas próximas edições, com a participação dos universitários de todo o país. Eles foram escolhidos pelos blocos partidários, os blocos partidários fizeram as indicações, e aí essas pessoas, então, vêm para cá. Em um segundo momento, nós podemos aprimorar ainda mais, receber mais jovens, e a ideia sempre estar ampliando o programa. Eu levo esperança para mim e para outras pessoas que eu vou espalhar aqui essa oportunidade que eu tive. Neste mês de novembro, o Brasil completou 130 anos de república. Essa forma de governo foi adotada em 1889. Dois anos depois, o país ganhou uma nova Constituição, que trouxe várias mudanças. Vamos conhecer um pouco desse texto no quadro Coleção Senado de hoje. Com a Constituição de 1891, o Brasil adotou o regime de República Federativa. Pelo texto, o Congresso se reunia anualmente em 3 de maio e funcionava por quatro meses. O mandato de deputados durava três anos, o de senadores nove. Não havia suplentes. A cada cadeira vaga era feita uma nova eleição. O mandato do presidente da república era de quatro anos e não havia reeleição. E o vice-presidente do país é quem comandava o Senado. A república separou o Estado da igreja. Só reconhecia o casamento civil. O ensino em estabelecimentos públicos era leigo e as igrejas não tinham subvenção oficial. A Constituição já previa a liberdade de pensamento e de imprensa. O texto também acabou com a pena de morte e de trabalhos forçados. Para compensar o imperador Dom Pedro II, deposto e exilado na Europa, foi concedida a ele uma pensão vitalícia. A primeira Constituição republicana vigorou até 1930. Os originais se encontram nos arquivos do Senado. O Senado Notícias Revista termina aqui. É isso aí. Infelizmente acabou. Mas você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.beg.tv Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.